E a FEVAL está promovendo mais um curso de extensão de produção em rádio e TV com o objetivo de mostrar o trabalho e a importância dos profissionais de produção. As principais notícias de Novo Hamburgo e região, agora no TV FEVAL e Notícias. Obrigado. Algumas pessoas não imaginam como é difícil fazer um programa de rádio ou de TV e eu não estou falando das dificuldades técnicas. Existe uma parte muito importante desse processo que trabalha em função dos conteúdos que nós levamos até a sua casa, seja pelas ondas do rádio ou da TV. Eu estou falando dos produtores. Uma gama imensa de profissionais trabalham duro para levar até a sua casa as notícias do dia. Tanto na rádio quanto na TV, as reportagens que vão ao ar precisam de planejamento. É que às vezes a gente, enquanto ouvinte, enquanto telespectador, tem essa ilusão da magia da TV que as coisas se materializam. O microfone da rádio abre e o apresentador fala aquelas coisas tão bonitas. Na televisão as coisas acontecem. O repórter abre a porta e já está entrevistado do outro lado. Na verdade, o curso quer justamente mostrar que essa magia, que o mago de toda essa magia é o produtor. A Mônica é bolsista aqui no Núcleo de Mídias da FEVAL e ela trabalha já na produção da rádio. Me conta um pouquinho, Mônica, como é que é o teu dia a dia aqui na produção. Tá, enfim, como o meu programa é uma vez por semana e a gente precisa que todos os convidados estejam no programa pessoalmente durante uma hora, no meio da tarde é bem complicado que tu faça aquele contato com eles um dia antes. Então, por isso, a gente tem que fazer a produção durante uma semana de antecedência. Então, na segunda-feira, no caso, eu já faço todos os contatos. Já sei o que vai ser a pauta. Digamos que agora, sexta-feira, vai ser sobre abandono de cães. Eu já sei quem eu vou ter que trazer aqui. O pessoal de um canil municipal, alguma ONG responsável, alguma pessoa, um case diferente. Para o professor João, a produção dá o start em todo o processo de trabalho dos meios de comunicação. Se fosse para desenhar rádio e TV num corpo, eu acho que a produção seria a cabeça e a espinha de todo esse processo que depois vai se desmembrar em toda a equipe de reportagem, de edição. O curso vai reproduzir o cotidiano das produções e os alunos vão ter a experiência de produzir conteúdo para programas de rádio e TV. Para isso, ilhas de edição offline, estúdios de rádio e também os estúdios da TV Fevale vão estar à disposição dos participantes. Para João, a maioria das pessoas que vai trabalhar em veículo de rádio ou TV não compreendem a importância que tem os produtores, o que se reflete no mercado de trabalho. O que a gente carece no mercado, inclusive eu vivo esse mundo de redação, é de fato bons produtores. É aquele que vai ser o produtor, um produtor com espírito de repórter, de apurar, de atrás. Então, no curso eu quero trazer justamente esse, o espírito da boa produção. Técnicos, jornalistas, produtores, editores, uma grande equipe que trabalha dia após dia para colocar a sua vida no ar. E este curso inicia neste sábado. Mais informações você encontra no site fevale.br barra extensão ou também pelo telefone 3586-8800. Técnicos-8800.